De todos os filhos de Finwë, ele é com justiça considerado o mais renomado, pois seu valor era como um fogo e, no entanto, tão firme quanto as colinas de pedra. Sábio era ele e hábil em voz e mão. Verdade e justiça ele amava e tinha boa vontade para todos, elfos e homens, odiando apenas Morgoth. Ele não buscou para si próprio glória ou honra, e morte foi sua recompensa. Legenda Adriana Zanotto Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre Fingon, já deixa seu like aqui embaixo, deixa sua curtida. Quem está chegando agora ao canal já se inscreve, clicando aqui no botãozinho vermelho, e depois já aciona o sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Fazendo tudo isso, vocês ajudam a dar mais relevância ao TT aqui no YouTube. Fingon era o filho mais velho de Fingolfi e Anaire. Irmão mais velho de Turgon, Arethel e Argon. Alguns desses nomes não aparecem no Silmarillion publicado, apenas em A História da Terra-Média. Como era característica geral dos Noldor, Fingon tinha os cabelos escuros. Sua habilidade em combate era tão notável que seu primo Maithros lhe chamava de Ovalente. Fingon era destemido, ardente de coração e não desistia de uma tarefa até que estivesse concluída, ainda que tivesse um fim amargo. Nasceu em Tyrion, nos Anos das Árvores. O nome Fingon é derivado de seu nome paterno em Quenya, Findecano, que significa algo como herói de cabelo. O elemento Finde é de cabelo, porém é também um eco de seu avô Finwë. Lá no volume 12 de A História da Terra-Média, é dito que Fingon usava seus longos cabelos escuros com tranças douradas. Quando Morgoth destruiu as duas árvores, roubou a Silmarils e Fëanor fez seu juramento, Fingon se comoveu com as palavras do tio, embora pouco o amasse. Assim como sua prima Galadriel, ele ansiava pelas vastas terras da Terra-Média e queria fazer seu próprio reino. Embora Fingolfin estivesse relutante em partir, ele foi por causa do amor a seu povo, que estava instigado, e também por causa de seus filhos, Fingon e Turgon. No Fratricídio de Al-Khwalond, sobre o qual falamos tudo lá no TT nº 157, Fingon liderava a Maior Hoste e seu povo socorreu Fëanor na batalha. Quando Fëanor e seu povo atravessaram o mar com os navios dos Teleri, Maedrus, que fora grande amigo de Fingon, perguntou quem seria trazido primeiro dos que ficaram do outro lado, e se seria Fingon. Mas Fëanor, em sua insanidade, abandonou seus parentes e mandou queimar os navios dos Teleri em Lozgar. A rixa entre os próprios Noldor se agravou, tanto que Fingolfin teve que acampar na margem oposta do lago Mithrim, a que estava o povo de Fëanor. Mas Fingon resolveu agir para restaurar a paz entre as casas dos Noldor. O solo do norte tremia com as forjas de Morgoth, e Fingon precisava fazer logo alguma coisa antes que o inimigo resolvesse iniciar a guerra. Como a Inês mostrou lá no TT nº 378, sobre Maedrus, este tinha sido capturado por Morgoth. Fingon, então, partiu sozinho para Thangorodrim, a fim de resgatar seu primo. Essa história já foi muito bem representada lá no TT Audiodrama nº 15, então não deixem de conferir lá. Fingon pegou sua harpa e começou a cantar. Maedrus respondeu de longe, mas ele estava inalcançável. Por isso Maedrus lhe pediu que o sacrificasse com uma flecha. Antes de disparar seu arco, Fingon fez uma prece a Manwë, que ele desse alguma misericórdia aos Noldor. Prontamente, Thorondor, rei das águias, apareceu. Deteve Fingon e o levou até onde estava Maedrus. Fingon não conseguiu soltar sua mão do grilhão que o ligava à pedra, então a solução foi fazer um corte abaixo do pulso. Thorondor os carregou de volta a Mithrim. Por aquele feito, Fingon ganhou renome e foi louvado pelos Noldor. O ódio entre as casas de Fëanor e Fingolfin se amenizou. Como vimos lá no TT nº 433, sobre a Batalha Gloriosa, quase 100 anos após Dagor Aglareb, Morgoth resolveu testar as forças de Fingolfin e atacou pelo oeste. Mas Fingon se abateu sobre os Orcs e os empurrou para o mar. No mesmo vídeo que eu acabei de citar, vimos que Glaurung, ainda jovem, saiu de Angband e desceu por Ardgalen. Fingon, príncipe de Hrythlum, cavalgou com um grupo de arqueiros até ele e o cercaram. Glaurung não tinha sua couraça completamente formada ainda, sentiu os dardos dos Noldor e acabou fugindo de volta para Angband. Como já vimos no TT nº 321, sobre Beleriand e as Terras do Norte, Fingolfin e Fingon regiam Hrythlum, e moravam na fortaleza de Barad Aethel, na nascente do rio Sirion, nas encostas de Erdwethrim. Mas a maior parte de seu povo habitava em Mithrim. Dor Lómin era território de Fingon até ser concedida a Hathor como um feudo, como relatamos lá no TT nº 455, sobre Hrythlum. Inclusive, o elmo de dragão de Dor Lómin foi dado por Fingon a Hrador e passou a ser herança de sua casa. O elmo tinha sido dado por Mithrus a seu primo e amigo Fingon. Mas a história completa desse artefato vocês podem conferir lá no TT nº 72. Fingon possuía uma cavalaria que estava constantemente vigiando Ardgalen. Eles chegavam mesmo a ir até próximo das Thangorodrim. Aqueles cavalos eram descendentes dos cavalos que trouxeram de Valinor, e tinham sido dados por Mithrus em reparação pelas perdas no Helcáraxir. Fingolfin era o Alto Rei dos Noldor, e logo depois dele vinha a autoridade de Fingon. É dito que seu povo era o mais pertinaz e valente, o mais temido pelos orques e odiado por Morgoth. Vai ter um vídeo próprio aqui no canal sobre Dagor Bragolar, a Batalha da Chama Repentina. Porém, ela é importante para o vídeo de hoje. Adianto apenas que as hostes de Hithlum sofreram enormes perdas e tiveram que se retrair para suas fortalezas. As forças de Fingolfin foram separadas, e o Alto Rei acabou por ir desafiar Morgoth às portas de Angband em combate singular. Para saber todos os detalhes, vejam o TT nº 163, sobre Fingolfin. Fingon a assumiu então como rei dos Noldor. No Silmarillion publicado, é dito que seu filho, Erenion Gil-galad, foi enviado para os portos. No entanto, como já vimos antes aqui no TT, Gil-galad como filho de Fingon foi apenas uma breve ideia que Tolkien teve. Christopher Tolkien reconheceu depois que não deveria ter colocado Fingon como pai de Gil-galad, pois a última posição de Tolkien é que ele era filho de Orodreth. Em 462 da Primeira Era, Morgoth enfiou uma força de orcs para atacar Hithlum. Galdor, filho de Hador, morreu defendendo Æthel Sirion, e seu filho Húrin assumiu o Senhorio de Dor-lómin. Na mesma contenda, Fingon teria sucumbido no oeste se não fosse a ajuda dos Falathrim de Círdan, que vieram em seu auxílio através do mar. A Nirneth Arnoedjad também é importante para o conteúdo de hoje, mas vai ter um vídeo próprio aqui. Para hoje, basta dizer que no quarto dia de batalha, Fingon havia encontrado seu irmão Turgon em Anfalglith. Depois, Maithrus apareceu e a vitória dos Elfos parecia certa. Mas nessa hora, na Batalha a Oeste, Fingon e Turgon estavam sob o assédio de uma maré de inimigos maior do que toda a força que lhes restava. Gothmog, Senhor de Balrogs, Alto Capitão de Angband, havia chegado, e ele cravou uma cunha escura entre as hostes élficas, cercando o rei Fingon e jogando de lado Turgon e Húrin na direção do Pântano de Seresh. Então se voltou contra Fingon. Aquele foi embate duro. Por fim, sozinho estava Fingon com sua guarda morta em volta dele, e lutou com Gothmog até que outro Balrog veio por de trás e lançou uma Correia de Fogo à sua volta. Então Gothmog o golpeou com seu Machado Negro, e uma chama branca saltou do elmo de Fingon quando foi rachado. Assim tombou o Alto Rei dos Noldor, e o abateram na poeira com suas massas, e sua bandeira azul e prateada pisotearam na poça de seu sangue. Esse foi o fim daquele que foi o mais valente dos Príncipes Noldorin. Seu irmão Turgon assumiu então como Alto Rei dos Noldor. Música 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 Então é isso, pessoal. Agora nós já temos vídeos de quatro Altos Reis dos Noldor – Feanor, Fingolfin, Fingon e Gil-galad. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, então quem esqueceu de curtir deixa seu like aqui embaixo, quem esqueceu de se inscrever se inscreve, toca no sininho e não perca mais nada. Curtam o nosso fanpage no Facebook, sigam o nosso Twitter e o Instagram, participem do nosso grupo de discussões Dragão Verde e também visitem o nosso blog. E sigam também os nossos parceiros, os links deles estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço! Música 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 Música